Ed News na TV Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV que tem o apoio e o patrocínio da Altv e conta com o apoio de produção da produtora Infinity e o programa de hoje é muito legal um programa com um grande amigo de muito tempo que é o Woody Gebara Woody, legal você estar aqui conosco muito contente de te rever, saber que você está bem Woody, ele é da agência Woodycom e que tem uma batalha muito grande para começar, Woody, como é que você entrou nesse mercado? de onde você veio? sei que a tua área sempre foi criação hoje você é empresário mas como é que você entrou nesse mercado? sempre pela criação eu fui pedir emprego numa agência o dono da agência não vou falar o nome, era uma agência pequena nem existe mais mas o dono da agência virou para mim e falou eu não tenho vaga aqui a única vaga que eu tenho é de auxiliar, de estagiário de office boy eu falei, bom, se eu não deixar nas horas vagas ficar perto da criação, eu pego mas é fundamental às vezes essa decisão começar pela oportunidade e eu comecei como estagiário de office boy naquela época eu tinha moto não era moto boy era ônibus, centro da cidade pagamento em banco mas eu voltava direto na criação pessoal, me dá algum apoio veja que eu quero criar o dia à noite trago amanhã, quero que vocês dormem e começou assim Puxa, que legal, fico contente bom, dentro da sua do progresso da sua atividade profissional a gente se cruzou muito lá na Avante no qual você criava para a C&A exato, a house da C&A quanto pouco desse momento? então, foi em 89 a C&A estava buscando uma linguagem mais hard selling porque eles estavam muito aspiracionais demais para a classe C o que era a classe C na época eles estavam indo muito além do que seria uma linguagem que a classe C pudesse absorver é que o varejo tem esse problema às vezes o varejo se sobe muito o patamar da linguagem ela aponta a queda de venda exato porque é uma coisa empírica você vai lá para um anúncio vendeu você pôs o anúncio no vendeu algum problema tem o varejo é complicado mas assim esse é o meu acho que é uma das minhas marcas registradas e da minha agência também a gente vende construindo marca e constrói marca vendendo não existe essa separação eu fui testemunha disso e queria até fazer um comentário o Udi criou um dos três principais personagens da propaganda que se tornaram realmente expressivos isso dito pela redação do Ed News um deles foi o baixinho da casa o outro foi o garoto bombrilho e o outro foi o Sebastian Seac o Udi fez e é verdade que você se inspirou no filme Blue Blue Brothers Blue Brothers ou Irmãos dos Caras de Pau é verdade não? sim legal eu separei um trechinho para a gente ver isso aqui vamos ver vamos assistir vamos ver vai ser um prazer hit it hit it hit it Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, aí você adaptou. Pegou a partir do filme, que a gente acabou de ver. Se inspirou e aí você tinha uma missão, que era tornar a C&A mais percebida. E que ela não tivesse também aquele lado, às vezes, não chamar brega de varejo. Porque, às vezes, o varejo exagera na linguagem da ausência criativa. Aí você criou o Sebastião. É, a C&A, ela já é um... Sempre foi um anunciante que procurou se diferenciar no varejo. Com certeza. Só que ela acabou se diferenciando de uma forma institucional demais. Aí não refletia rendas. Complicado. Aí você criou o Sebastião, que tinha essa missão. Tinha essa missão. De ser mais hard-selling, né? De trazer mais um patamar legal, agradável, né? Sem perder para a marca. Vamos assistir o comercial do... Pelo contrário, você quer agregar? Com o Sebastião da C&A, vamos ver. O primeiro? O primeiro? Atenção pra vocês, eu vou cantar O que é o abuso, use e feia São dias ofertas pra você abusar Sempre que na TV ou no rádio você escutar Abuso, use e feia, abuso, use e feia Essa moto vai pegar, essa moto vai pegar Abuso, use e feia, abuso, use e feia Abuso, use, use e feia Abuso, use, use e feia, abuso, use e feia Aguarde. Dia 9 de abril estreiam as melhores ofertas No primeiro, abuso e use É isso aí, você não perde por esperar O ano todo vai ter ofertas, seia Abuso, use e feia, abuso, use e feia No abuso, use e feia, abuso, use e feia Tá fraco? Tudo de novo! Abuso, use e feia, abuso, use e feia Abuso, use e feia, abuso, use e feia Prazer em conhecer, seia Genial Eudi! E você estava me comentando que vocês gravaram naquele estúdio mais de 30 comerciais? Foram 36 campanhas naquele primeiro ano, em uma semana nós gravamos tudo. E trazendo o Sebastião? O Sebastião sempre como o garoto principal, a gente adaptava a música para cada sazonalidade, então no Dia das Mães o arranjo da música era um pouco mais light, no Dia dos Namorados era mais romântico, e a plateia desse teatro mudava de acordo com a campanha. Então se era a campanha Dia das Mães, a gente trazia todas as mulheres para a frente da plateia, e comemorava com elas, a música falava de mãe. E sem preço. Sem preço. Sem confeta de preço. Apesar do pedido da C&A ter sido, quero ser mais hard selling, a gente não colocou um preço em nenhuma das 36 campanhas do ano. Foi um ano onde não apareceu preço nos comerciais da C&A. Na TV.